Hei yo, hei yo, hei yo, hei Hei yo, hei yo, hei yo Popmusik und Disko-Song, ja die sing heut nie Doch ein vages Stimmungsfest, ist das nicht mehr reing Darum wollen wir heut' Nacht richtig fröhlich sein Come on baby, let's your hands, I'll just give a hand Hei yo, hei yo, hei yo, hei Hei yo, hei yo, hei yo Hei yo, hei yo, hei yo, hei Hei yo, hei yo, hei yo Discoteque ou rock'n'roll, todos vão dançar Mas a marcha do alemão, também vamos tocar Nesta noite a dançar, ouvindo esta canção Come on baby, let's your hands, todos a cantar Hei yo, hei yo, hei yo, hei Hei yo, hei yo, hei yo Hei yo, 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 hei yo, hei yo, hei Hei yo, hei yo, hei yo Hei yo, hei yo, hei yo, hei yo Hei yo, hei yo, hei yo, hei yo Obrigado.